Inscreva-se gratuitamente no curso de escrita criativa do canal A GENTE VAI Link nos comentários Olá, meu nome é Marcelo Fávaro e você está no canal Conto um Conto Sou eu quem vou te conduzir nessa história incrível Fique muito à vontade e ajuste os sonhos de ouvido Esse é um projeto individual Portanto, só conseguimos manter o canal do ar com a ajuda de nossos ouvintes Caso queira ser um colaborador, conheça a nossa plataforma Apoia-se Também aceitamos ajudas esporádicas no nosso Pix Na chave do e-mail marcelofc18.com Caso queira falar diretamente comigo Siga-nos no Instagram Conto um Conto Underline Favaro Vamos ouvir agora Howard Phillips Lovecraft Diretamente da tumba Do século XX Do horror cósmico Para os seus ouvidos Está preparado? Conto um Conto apresenta O Horror em Martins Beach Narração Marcelo Fávaro Eu nunca ouvi uma explicação mesmo aproximadamente adequada Sobre o horror na praia do Martim Apesar do grande número de testemunhas Nenhum dos relatos coincide E os depoimentos colhidos Pelas autoridades locais Contém as mais impressionantes discrepâncias Talvez essa falta de clareza seja natural Em vista da característica até então jamais vista Do próprio horror O quase paralítico terror de todos que o vimos E os esforços feitos pelo elegante Wavecraft São os poderes hipnóticos restritos à humanidade conhecida? Fecha aspas Contra todos esses obstáculos Estou lutando para apresentar uma versão coerente Pois eu testemunhei a repulsiva ocorrência E acredito que ela deva ser conhecida Tendo em vista as revoltantes possibilidades que sugere A praia do Martim É novamente popular como local de banho Mas eu tremo ao pensar nisso De fato Não posso de forma alguma olhar para o oceano sem tremer Destino nem sempre é desprovido do sentido de drama e clímax E por isso o terrível acontecimento do dia 8 de agosto de 1922 Se seguiu rapidamente a um período de agradável excitamento de menor proporção Cheio de positiva surpresa na praia do Martim Em 17 de maio A tripulação do barco de pesca Alma de Gloucester Sob o capitão James P. Horn Matou Após uma batalha de quase 40 horas Um monstro marinho Cujo tamanho e aspecto Produziram a maior agitação possível nos círculos científicos E fez certos naturalistas de Boston Tomar todas as precauções para sua preservação taxidérmica O alvo tinha cerca de 15 metros de comprimento De formato aproximadamente cilíndrico E cerca de 3 metros de diâmetro Era sem sombra de dúvida Um peixe branqueado de uma das grandes subdivisões Mas com certas Certas Modificações Curiosas Tais como Pernas dianteiras rudimentares E pés Com seis dedos no lugar das nadadeiras peitorais Os quais provocaram ainda as mais amplas especulações A sua boca extraordinária A sua pele grossa e escamosa O seu olho único Imaginem senhores Um único olho E profundo Eram assombros Apenas pouco menores Singulares Do que suas dimensões colossais E quando os naturalistas o definiram Como um organismo infante Que não poderia ter sido chocado Há mais do que uns poucos dias O interesse público se elevou A níveis extraordinários Sim Era um filhote Capitão Orn Com a típica astúcia yank Obteve um barco grande o suficiente Para conter o objeto em seu casco E organizou uma exibição do seu prêmio Com cuidadosa carpintaria Ele preparou o equivalente De um excelente museu marinho E navegando para o sul Para a rica região da recriação Da praia do Martim Ancorou no pier do hotel E colheu uma safra de entradas Ele queria ganhar com isso Afinal Era um ser único Um monstro Ele parecia peixe Mas tinha pernas A intrínseca fantasticidade do objeto E a importância que ele claramente possuía Na opinião de muitos visitantes científicos De perto e de longe Se combinaram para torná-lo a sensação da temporada Que era absolutamente único Que era absolutamente único Único a um grau cientificamente revolucionário Era bem compreendido Os naturalistas haviam mostrado claramente Que era radicalmente diferente Dos similarmente imensos peixes capturados na costa da Flórida Que mesmo obviamente sendo um habitante das mais incríveis profundezas Talvez centenas de metros Seu cérebro e principais órgãos indicavam Um desenvolvimento surpreendentemente vasto E fora de proporção Com qualquer coisa até então associada Com outros grupos de peixes Na manhã do dia 20 de julho A sensação foi ampliada Pela perda do navio E seu estranho tesouro Na tempestade da noite anterior Ele partiu suas amarras E sumiu Para sempre Da vista do homem Carregando consigo o vigia Que havia dormido a bordo Apesar do tempo ameaçador Capitão Orne Apoiado por amplos interesses científicos E auxiliado por um grande número De barcos de pesca de Gloucester Fez uma extensa e exaustiva busca Mas sem resultados Além de incitar interesse e discussão No dia 7 de agosto A esperança foi abandonada E o capitão Orne retornou Para Wavecrast e Rhin Para finalizar seus negócios Na praia de Martim E deliberar com certos cientistas Que ali permaneceram Pois o horror chegou no dia 8 8 de agosto E era crepúsculo Quando as gaivotas cinzentas Dardejavam baixo Sobre a praia E uma lua nascente Começou a fazer um caminho brilhante Nas águas É importante relembrar a cena Pois cada impressão conta Na praia estavam Várias pessoas caminhando E alguns banhistas tardios Grupos da distante colônia De Chalés Que se erguia modestamente Em uma colina verdejante Ao norte Ou do adjacente Rhin Situado no topo do penhasco Cujas imponentes torres Proclamavam sua dedicação À riqueza E à suntuosidade Confortavelmente Dentro do limite visual Estava outro grupo De espectadores Eram os que frequentavam Da varanda Com o teto alto E iluminada Por lanterna do rim Que apareciam Estar aproveitando A música dançante Do suntuoso Salão interno De danças Estes espectadores Que incluíam O capitão Horn E seu grupo De conferencistas Científicos Se uniram Ao grupo Da praia Antes do Horror Ter progredido Muito Assim como Muitos outros Do rim Certamente Não havia Falta de testemunhas Apesar de Suas histórias Serem confusas Devido ao medo E a dúvida Quanto ao que viram Não há Registro Exato Do momento Onde a coisa Começou Embora A maioria Diga Que a lua Completamente Redonda Estava cerca De um pé Acima dos Vapores Baixos Do horizonte Eles mencionam A lua Porque O que eles Viram Pareceu Sutilmente Conectado A ela Uma espécie De simulada Deliberada E ameaçadora Ondulação Que partiu Do horizonte Distante Junto Com a luminosa Trilha De raios Da lua Refletidos Mas que Pareceu A referecer Antes de Alcançar A praia Muitos Não notaram Esta ondulação Até serem Relembrados Por eventos Posteriores Mas ela Parece ter sido Bastante Destacada Diferindo Em altura E movimento Das ondas Normais Ao redor Dela Algumas A chamaram De Enganadora E calculada E quando Ela se desfez Habilmente Nos recifres Negros Ao longe Repentinamente Veio jorrando Das brilhantes Linhas Da água Do mar Um grito Sim Um grito Lá de dentro Um grito De morte Um rugido De angústia Um rugido De desespero Que provocaram Com miseração Mesmo Não identificaram Nada de familiar No sobrenatural Lamento Mesmo assim Devido ao senso De dever Treinado Eles ignoraram A estranheza E continuaram A seguir Seu procedimento O salto Rapidamente Pegando Uma Boia Inflável A qual O seu rolo De corda Estava sempre A mão Um deles Correu rapidamente Pela praia Até a cena Onde a multidão Se acumulava E então Após Girá-la Para ganhar momento, ele lançou o disco oco longe na direção da qual o som havia vindo enquanto a boia desaparecia nas ondas a multidão aguardava com curiosidade um sinal um sinal do desafortunado ser cujo sofrimento havia sido tão grande ávidos por ver o resgate feito da massiva corda mas logo se percebeu que o resgate não seria um assunto rápido ou fácil pois puxando a corda o quanto podiam os dois musculosos salvavidas não podiam mover o objeto do outro lado ao contrário eles se depararam com o objeto puxando com força igual ou mesmo maior no sentido exatamente oposto até que em poucos segundos eles foram arrastados para dentro d'água pelo ser o estranho poder que havia se apossado do ofertado flutuador um deles se recuperando imediatamente pediu ajuda para a multidão na praia para quem atirou o restante do rolo de corda e rapidamente os salvavidas estavam auxiliados por todos os homens mais rigorosos dentre os quais o capitão Orne era o primeiro mais de uma dúzia de fortes mãos estavam puxando vigorosamente a sólida linha mas ainda sem qualquer resultado parecia que tinha algo puxando de volta para o mar mas de uma forma muito forte e quanto mais vigorosamente puxavam a estranha força da outra ponta puxava ainda com mais rigor e uma vez que nenhum dos dois lados relaxava por nenhum instante a corda se tornou rígida como o aço com a enorme tensão os empenhados participantes assim como os espectadores estavam a esse tempo consumidos pela pela curiosidade sobre a força do mar a ideia de que era um homem se afogando há muito havia sido descartada não era possível não era possível que aquilo tudo toda aquela força viesse de apenas um homem e sugestões de baleias submarinos monstros e demônios agora circulavam livremente onde inicialmente a compaixão havia levado os resgatantes agora o assombro os mantinha na tarefa e eles puxavam com feroz determinação para descobrir o mistério e tendo finalmente sido decidido que uma baleia deveria ter engolido a boia inflável o capitão Orn sendo um líder natural gritou para que aqueles que estavam na praia um barco deveria ser obtido para aproximação arpoar e trazer a terra o invisível o leviatã vários homens imediatamente se prepararam para se dispersarem em busca de uma embarcação apropriada enquanto outros foram substituir o capitão na corda tensionada uma vez que o lugado mesmo logicamente era com qualquer tripulação que pudesse vir a ser formada a ideia do capitão da situação era bastante ampla e de alguma forma limitada a baleias uma vez que ele teve de lidar com um monstro muito mais estranho ele se perguntava quais seriam os atos e manifestações de um adulto da espécie da qual a criatura de 15 metros tinha sido o menor dos infantes e então se passou com um chocante rapidez o fato crucial que mudou toda a cena de assombro para terror e de terror para horror e paralisou todo o grupo reunido de esforçados puxadores e observadores todo mundo ficou paralisado todo mundo ficou em choque capitão se preparando para abandonar seu posto na coda descobriu que suas mãos estavam presas no lugar por uma força inexplicável e rapidamente ele percebeu que era incapaz sim ele era incapaz de largar a coda sua desafortunada situação foi instantaneamente percebida e assim que cada um dos seus companheiros testou a própria situação a mesma condição foi encontrada o fato não podia ser negado cada um dos puxadores estava irresistivelmente preso em alguma misteriosa subjeção à linha fibrosa que estava lentamente repulsivamente implacavelmente os puxando para dentro do mar foi um horror silencioso que se seguiu um horror no qual os espectadores estavam petrificados a completa inação e caos mental suas completas desmoralizações estão refletidas nos relatos conflitantes que eles dão e nas embaraçadas desculpas que dão para suas aparentemente insensíveis inércias eu era um deles isso eu sei mesmo os puxadores após alguns poucos gritos frenéticos e gemidos úteis sucumbiram à paralisante influência e se mantiveram silenciosos e fatalistas em face aos poderes desconhecidos e lá permaneceram sobre o palio do luar cegamente puxando contra um terrível destino espectral e sacudindo monotonamente para frente e para trás enquanto a água subia de forma inicial para os seus joelhos e depois para os seus quadris e continuou subindo a lua se ocultou parcialmente atrás de uma nuvem e na meia luz a linha de homens sacudindo lembrava uma centopeia sinistra e gigantesca se contocendo nas garras de uma morte terrível e rastejante mais e mais tensa a coda se tornou enquanto a puxada em ambas as direções aumentava e os filamentos inchavam empapados nas ondas crescentes lentamente lentamente a maré avançou até que as areias até pouco populadas por crianças rindo e amantes sussurrantes estivessem engolidas pelo fluxo inexorável o bando de observadores em pânico se movia abruptamente para trás quando a água subia de seus pés enquanto a terrível linha de puxadores repulsivamente continuava a sacudir meio submersa e agora a uma distância substancial de sua audiência silêncio era completo o público tendo-se amontoado em um local até além do alcance da maré observava em muda fascinação e o pior eles não conseguiam oferecer nenhuma palavra de conselho ou encorajamento era puro silêncio o silêncio mais terrível do horror eles não conseguiam tentar qualquer tipo de assistência havia no ar um medo pesadélico um medo de males iminentes tais como o mundo nunca antes tinha tomado conhecimento os minutos pareciam se alongar em horas e aquela cobra humana de tosso se agitando ritmicamente continuava a ser vista acima da maré que aumentava de forma rápida e esse ritmo ondulava lentamente horrivelmente com a marca da fatalidade sobre ela nuvens mais densas agora passavam em frente a lua ascendente e o caminho brilhante nas águas quase desapareceu bastante de forma indistinta se contorcia a linha repentina de cabeças ondulantes e de quando em quando a lívida face de uma das ritmas olhando pra trás aquele rosto de desespero só com a cabeça pra fora d'água olhando pra trás brilhava pálida na escuridão mais e mais rápido se acumulava as nuvens até que eventualmente suas raivosas cissuras lançaram abaixo suas línguas as línguas afiadas de uma chama febril os trovões ressoaram suavemente no início mas logo aumentando para uma intensidade ensurdecedora enlouquecedora e então veio um estrondo culminante um choque cujas reverberações pareceram estremecer tanto terra quanto mar e em seu encalço uma tempestade cuja encharcante violência sobrepujou o mundo escurecido como se o próprio céu se tivesse aberto para verter uma torrente vingativa os espectadores agindo instintivamente apesar da ausência de um pensamento consciente coerente agora recuavam pelos degraus do penhasco subindo para a varanda do hotel rumores haviam chegado dentro aos hóspedes de forma que os refugiados encontraram um estalo de terror quase igual ao deles mesmos eu acho que umas poucas palavras aterrorizadas foram proferidas mas eu não estou certo alguns que já estavam hospedados no rim se retiraram aterrorizados para os seus quartos enquanto outros permaneciam para observar as vítimas rapidamente se afogando enquanto as cabeças flutuantes apareciam por sobre as ondas ascendentes durante os irregulares clarões dos raios eu lembro pensar sobre essas cabeças e os protuberantes olhos que deveriam conter olhos que bem poderiam refletir todo o terror pânico e delírio de um universo maligno e toda tristeza todo o pecado e a miséria as abomináveis esperanças e desejos irrealizados o medo a repugnância e a angústia das eras desde o começo dos tempos os olhos iluminados com dor capaz de romper almas originadas do inferno eternamente em chamas e quando eu olhei além das cabeças minha imaginação conjurou ainda outro olho um olho único igualmente iluminado mas com um propósito tão revoltante para o meu cérebro que a visão passou longe e logo presa nas garras de um tono mecânico invisível a linha dos condenados se arrastava seus gritos silenciosos e orações não ditas ouvidos apenas pelos demônios das águas negras e do vento noturno e então irrompeu do céu enfurecido tal cataclismo louco de sons satânicos que mesmo o estrom do precedente pareceu diminuir em meio a um brilho cegante de fogo descendente a voz do céu ressoou com as blasfêmias do inferno e a agonia unida de todos os condenados do inferno reverberou em um apocalíptico carrilhão rompe mundo do ciclópico alarido foi o fim da tempestade pois com impressionante rapidez a chuva parou e a lua mais uma vez lançou seus raios pálidos em um mar estranhamente silenciado calmo silencioso tranquilo não havia mais uma linha de cabeças flutuantes as águas estavam calmas e vazias e agitadas apenas pelas mitigantes ondulações do que parecia ter sido um rodamuíno distante no caminho da luz do luar de onde um estranho grito veio pela primeira vez mas enquanto eu olhava ao longo da traiçoeira via de brilho prateada com a imaginação em frenesi e os sentidos superestados e então gotejou em meus ouvidos provindo de alguma vastidão abismal submersa os débeis e sinistros egos de uma cargalhada olá meu nome é marcelo fávaro estou de volta aos comandos do conto um conto depois de um mês deixado a chavinha do contato nas mãos do velho barrabás estou de volta aqui para fazer meus comentários ao final dos contos este que é muito bem escrito afinal o Howard Phillips não era qualquer um não tinha nascido ontem ele sabia mexer com os sentimentos mais antigos da humanidade que é o medo e para mim o maior medo que eu tenho dos gêneros de horror é o náutico o horror náutico terror náutico para mim inclusive eu até escrevi um conto chamado a ilha das cobras coloca aí conta um conto ilha das cobras tem o sobrenome do conto Nehrabical que é um dos deuses egípcios das cobras que é uma história que fala aí de um naufrágio próximo a ilha da queimada grande que fica aqui no litoral do Brasil a ilha mais perigosa do mundo pelo número de cobras que ela contém ok agora aqui gente olha como ele escreveu bem primeiro você não precisa mostrar coisa às vezes basta você fazer uma alusão a ela né no caso aqui ele mostrou só o olho ciclópico daquele e deu uma ideia de qual seria o tamanho dele já que o o filhote teria 15 metros de comprimento imagine a mãe né e foi uma história de vingança já que eu achei a ideia que o Howard teve de grudar a mão na coda e ir puxando devagarinho essa aflição de você ir puxando devagarinho e as pessoas deixando a praia pra não ver aquilo porque já sabiam que aqueles homens iriam ser tragados pelo mar é só esse pra mim um dos melhores do Howard Phillips Lovecraft gosto dos contos curtos dele vocês alguns de vocês concordam comigo eu acho as montanhas da loucura cansativo eu preciso pegar e ouvir as montanhas da loucura que eu só narrei não cheguei a ouvi-la então eu vou ouvi-la porque quando você está narrando você está preocupado em não errar e acaba não curtindo a viagem e eu sinceramente não curti muito as montanhas da loucura porque eram termos muito técnicos muitas descrições folhas e folhas de descrições e pra mim se tornou meio maçante entretanto muitas pessoas que ouviram as montanhas da loucura gostaram muito e aí eu fiquei nessa dúvida eu vou ouvir de novo você que está também nessa dúvida eu te convido a ouvir aqui no canal eu prefiro o chamado de Cthulhu essa coisa própria do chamado mesmo um ser das trevas que está chamando alguém ali invadindo sonhos de seres no mundo inteiro e eu achei bem aquela coisa do detetive o Lovecraft colocou uma pessoa para ir atrás isso aí eu achei foi até na Dinamarca ou na Noruega um negócio assim bom faz tempo que eu narrei também mas eu prefiro o Dagon e o chamado de Cthulhu bom gente é isso que eu tenho a dizer adorei essa história gostei muito mesmo e vocês que estavam no Abril Fantasma sejam bem-vindos de volta a programação normal do Conto um Conto que pode mudar a qualquer momento já que teremos um mês aqui só dos heróis e super-heróis então serão histórias que foram enviadas por ouvintes fazendo aquela fanfic e não só fanfic viu gente muito mais do que isso versões muito bem trabalhadas de personagens ó teve o Igor Girão já me mandou uma história muito top do Batman pra eu ler eu tenho outra aqui eu tenho uma história até do Chapolin colorado um conto olha só que incrível gente um conto escrito pra gente trazer aqui pra vocês na minha versão eu só não sei que voz eu faria do Chapolin já que é um gênio o dublador dele tudo bem pessoal estamos de volta a nave o castelo conta um conto abre as portas pra você entrar até a próxima tchau 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 Tchau.